Aí eu, hoje mesmo, agora são 8h59 agora, 8h15 da noite eu recebi duas ligações que cancelaram dois eventos meus que eu ia receber quase mil reais numa semana, isso a minha parte, fora os caras que trabalham comigo Aí eu vou estar contente com uma situação dessa, vou estar contente Aí quer dizer, se hoje tivesse uma eleição novamente, ia ter covid, ia ter covid como? Ia ter porra nenhuma, mas o povo que está no poder está interessado no poder E as minhas palavras de bascalão que eu coloquei aí no meu Facebook, normalmente quando eu bebo que eu coloco palavras de bascalão no Facebook, no outro dia eu apago Eu não apago é porra nenhuma, e vão tudo tomar no cu, e eu vou fechar, eu vou fechar Quando agora o capitão Wagner vai ser candidato a governador, eu vou fazer campanha pro capitão Wagner e vou fazer campanha pra essa desgraça que eu odeio que é o Bolsonaro Só por causa dessa desgraça que estão aí no poder, que fica lascando a gente, fodendo a gente Tô aqui eu, aqui dentro da minha casa aqui, sem poder trabalhar, final de semana fui trabalhar Feito um bandido, saí pra trabalhar feito um bandido, final de semana Escondido No início, quando eu não sabia qual a realidade do covid, realmente eu defini, fique em casa, fique em casa Porque ninguém sabia a realidade, o que a gente tinha realidade aqui era a Globo mostrando Um monte de gente caindo no meio da rua, que nunca aconteceu no Brasil, essa porra de gente caindo no meio da rua E se eu morrer dessa desgraça do covid, que o fato matou o mundo no cu também Eu não quero que ninguém compare-se no meu interno também não Todo mundo tomava no cu Essa desgraça